Eu vou te convencer no final desse vídeo que pegar DP foi a melhor coisa que eu fiz na faculdade. Então fica ligado até o final que eu vou te ensinar como estudar pra faculdade, por que a DP foi boa e o que eu fiz depois pra superar todo esse semestre perdido. Bom, começando, pra se situar em DP é basicamente eu reprovar numa matéria. E eu reprovei logo no meu primeiro semestre na matéria de estatística. Eu quero contar um pouco pra vocês dessa jornada e por que eu me tornei um dos melhores alunos da sala logo depois dessa DP. E como eu fiz isso por ser um aluno totalmente medíocre, sem nenhum tipo de habilidade matemática, analítica, pra um dos melhores alunos da sala em questão de nota. Então logo no meu primeiro semestre eu entrei na faculdade, eu estudo no IBMEC, faço questão de falar isso porque é um baita serviço que eles fazem, poderiam me patrocinar? Poderiam. E eu fui da primeira turma, então a gente não tinha veteranos pra conversar, pra realmente guiar nós pela jornada da faculdade. E teve que aprender tudo na raça. E logo no meu primeiro semestre eu tive matérias muito difíceis como cálculo e estatística, cálculo, passei raspando na prova substitutiva, infelizmente ou felizmente eu peguei a DP de estatística. Tem dois pontos que eu queria comentar pra vocês, tá? Então minha mentalidade antes de entrar na faculdade era vou curtir, vou conhecer um monte de gente, vou fazer networking, vou fazer loucura de faculdade, pro bar, etc. Minha mentalidade depois de pegar uma DP foi um senso de maturidade, um senso de urgência, que eu não poderia fazer isso com meus pais. Não de não ir pro bar. Claro, tem que aproveitar também o meio da faculdade, mas como minha faculdade é particular, fazer eles pagarem mais um semestre de uma matéria que eu tive a chance de passar na primeira vez. Pô, a minha faculdade não é barata. Pra quem conhece BEMEC, INSPR, GV, a faixa de preço não é qualquer brasileiro que consegue pagar. E graças a Deus eu sou privilegiado por fazer uma faculdade desse porte. E eu fazer com que eles paguem uma matéria pra eu repetir essa matéria, pô, foi muito injusto com eles por tudo que eles me proporcionaram. Então eu peço desculpas, pais, que vocês provavelmente devem estar, somos fãs número um que mais compartilham meus vídeos. Agradeço demais por tudo que vocês fizeram pra mim, queria deixar isso bem claro. Eu tenho um vídeo falando da faculdade de economia, como funciona a faculdade, porque foi a melhor escolha que eu fiz. É o vídeo mais assistido disparado no canal, então se você assistiu ele, é muito bacana. E eu queria que vocês assistam esse com o mesmo carinho e atenção. Bom, então o que aconteceu? Essa mentalidade, depois que foi oficializado a DP que eu peguei, eu mudei minha mentalidade pra falar, meu, eu não posso fazer isso com meus pais, gerou um senso de urgência, mudei a mentalidade pra quero ser o melhor aluno da sala. Eu não mudei a mentalidade pra, ah, nos próximos semestres eu vou estudar um pouco mais e passar. Porque isso aconteceria se eu tivesse passado nessa matéria raspando. Se eu tivesse passado na matéria de estatística raspando, eu ia falar, pô, no semestre que vem eu vou estudar um pouquinho mais e vou passar e vou ficar todos os semestres passando na risca. E não é isso que eu queria. Eu falei, cara, eu fui mal, eu tenho que ir melhor, eu tenho que ser o melhor da sala. Eu não fui o melhor da sala, mas eu fiquei no top 3 com certeza. E isso me levou, assim, de um status de um aluno medíocre, pra um aluno muito bom e reconhecido pela faculdade, pelos amigos também como uma referência de quando vai pedir ajuda. Sem querer me gabar aqui, mas isso é muito importante, você cria essa referência tanto pro mercado de trabalho daqui pra frente, quanto pra você, assim, acho que pro ego é bom. Então a gente fala de egoísmo, mas pro ego é bom você se sentir valorizado em alguma habilidade sua. Então esse senso de urgência criado, de eu ter refletido um choque, então é muito importante pra quem quer estudar economia, a gente estuda o que acontece no momento antes e depois do choque. Antes do choque eu tinha essa mentalidade de curtir, fez o choque, eu mudei mentalidade pra realmente ser um bom aluno. E é necessário um choque para que se mude, porque se não tivesse havido o choque, o choque de pegar uma ADP, eu não estaria onde eu tô hoje, como um dos melhores alunos das salas, com boas companhias ao meu redor. Então eu agradeço muito, foi a melhor coisa que me aconteceu nesse ADP, porque por mais que eu tenha pagado um semestre a mais, foi um semestre que eu paguei pela vida. Eu falei, pô, é aqui que é o turning point, é aqui que eu virei a chave pra ser o melhor aluno. Pô, no semestre seguinte eu consegui mandar muito bem, não fui o melhor aluno da sala, mas consegui mandar super bem, eu aumentei minha média global de por volta de 7, que era a média da faculdade, pra 9.1, que é a minha média atual. Tudo isso estudando bastante, se dedicando bastante, e isso fez muita diferença pra mim. Então, se eu pudesse te dar uma dica, você que tá começando a faculdade e ainda nem teve a chance de pegar uma ADP, não pegue uma ADP. Principalmente, e eu repito, principalmente se estiver em faculdade particular, que seus pais pagam. Porque, cara, se seus pais pagam a faculdade pra você, é que eles se esforçaram, tiveram oportunidade, e você tá, se repetiram uma matéria, que eles te deram a oportunidade de cursar. Tá? Eles não são obrigados a pagar a sua faculdade. E pior, se você paga a sua faculdade, é o que você tá fazendo com o seu dinheiro. Ah, mas eu estudo em faculdade pública, me formei em 6 anos, sabe? Mano, isso não é engraçado. É tempo de vida que você tá perdendo. Ah, mas eu entendo quem fala assim, ah, eu usei esse tempo pra fazer amigos, fazer networking. É importante isso também, mas, cara, você pode fazer isso sem pegar ADP, né, meu querido? Você pode ter amigos sem pegar ADP. Então, pô, se esforça aí. Eu acho que é importante todo mundo ter esse senso de urgência. e se esse vídeo não te despertou sem adiugência, pode ser que sua primeira ADP te gere esse senso. Eu tô tentando te alertar antes e te contar um pouco da minha história que eu acho interessante, porque eu conto em toda entrevista de estágio. E é muito bacana, porque ela segue o ritmo de jornada do herói. Então, eu começo, eu, a pessoa Johnny, eu passo por um obstáculo e saio como herói depois. Então, o obstáculo é ADP e depois eu saio como um dos melhores alunos da sala. Então, isso reflete a jornada de herói, o clímax. Então, é bem importante que vocês conheçam isso também pra falar numa entrevista. Eu acho que é muito importante vocês conhecerem um pouco dessa história, porque o vídeo de faculdade de economia bombou. Então, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês. Lembrando que eu falo de investimentos, falo de faculdade e estágio. Tem, inclusive, vídeos falando da minha experiência trabalhando na XP e trabalhando no Safra. Então, assistam também. E eu quero agradecer de novo por vocês terem presenciado mais um vídeo. E vou pedir todos aqueles clichês pra vocês se inscreverem, e ajudar esse canal a crescer, porque é realmente um vídeo sem filtro pra vocês, tá? Apesar dessa produção magnífica que eu estou preparando com cada vez mais carinho pra vocês. Certo? Beijos e abraços e tchau!